O senador Dick Durbin, que é um senador sênior aqui no Capitol Hill, em Washington, e que trabalha há mais de 20 anos com a possibilidade de trabalhar com os imigrantes e uma reforma imigratória que seja verdadeiramente eficaz, escreveu um artigo de opinião no Chicago Tribune, que é o estado de Illinois, onde fica o estado de Illinois, Chicago, que é de onde ele é senador, falando a respeito da imigração. Mas o que isso é importante? Presta bem atenção. Porque ele cita todos os pontos possíveis e imagináveis do que é necessário para mudar a imigração e coloca justamente os pontos necessários para conseguir alcançar aquilo que os imigrantes precisam. Os números da economia, a situação com os republicanos, aquela primeira reforma imigratória que há nove anos os republicanos barraram na Câmara e que foi aprovada com 68 votos de maneira bipartidária lá no Senado. Tem muita coisa acontecendo e por isso que você é meu convidado para embarcar comigo nesse vídeo de hoje, que é muito bacana, curtinho, mas muito bem informativo aqui no nosso canal. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que vem aqui e deixa o seu recado aqui embaixo, você que manda a sua sugestão de pauta, aliás, me pediram para fazer um vídeo sobre a carteira de motorista de Rhode Island, a gente já está terminando de fazer o material, eu vou colocar esse vídeo no ar para explicar mais um pouquinho sobre como funciona também a carteira de motorista em Rhode Island que já está indo para os finalmente, ainda não foi aprovada não, gente, falta um pouquinho ainda, a gente vai explicar certinho o que está acontecendo e a gente traz para você aqui, mas tudo isso porque você deixa aqui embaixo o seu recado, isso é muito importante, você deixando o recado aqui embaixo, você deixando aqui embaixo a sua mensagem, o que você quer ouvir no canal, isso faz com que a gente cresça, isso é muito importante, a gente quer chegar a 200 mil inscritos até o final do ano e eu conto com você para poder compartilhar isso com todo mundo. E conto também para você que a gente tem um parceiro que é incrível, que é a Nômade, a Nômade ajuda você como um banco americano gratuito praticamente para você que é brasileiro e você não precisa de documentos aqui nos Estados Unidos para ter a sua conta Nômade, você baixa o aplicativo lá na sua loja de aplicativos, você vai seguindo a ordem dos pedidos, dos preenchimentos de dados, apresentação de documento, é um documento só que você precisa apresentar, um documento brasileiro, coloca lá o meu cupom paulosergio20 e aí você vai abrir a sua conta, vai gravar um videozinho autorizando a abertura da conta e em dois dias ela está disponível já. Tem uma série de coisas que você pode fazer com a Nômade, uma delas é você colocar o dinheiro lá, aí por exemplo hoje, ontem o dólar chegou a 5,14, veio de uma alta de 5,22, a Nômade avisou as pessoas que o patamar do dólar chegou a 5,14, que era a hora de transferir, se você já tivesse o dinheiro em real na conta Nômade, era só fazer a transferência, em 15 minutos já estava na sua conta o dólar lá bonitinho esperando você para poder comprar nos sites americanos, agora está com o iPhone 14 aí disponível, acabaram de disponibilizar também o novo Apple Watch série 8, então se você quer comprar aqui, você comprando com a Nômade é muito mais barato do que você gastar com um cartão de crédito internacional, então pense nisso, abra sua conta Nômade agora e você pode ganhar até 20 dólares com o meu cupom paulosergio20, é muito bacana, vem para a Nômade você também. O Dick Durbin é um dos senadores mais competentes quando a gente fala sobre imigração, ele já passou uma série de mudanças e de auxílios a vários tipos e de solicitações de imigrantes no Congresso, no Senado, agora ele é o responsável por essa comissão que cuida da questão da imigração. Apesar de ele não ter respondido muitas coisas, ele escreveu um editorial de opinião no jornal, no Chicago Tribune aqui nos Estados Unidos, falando justamente sobre o que estão chamando agora, os republicanos chamam de sistema de imigração quebrado. O sistema de imigração verdadeiramente não está das melhores, não está dos melhores não, muito pelo contrário, está faltando muita coisa, mas há muitos anos se tentam mexer com isso e não conseguem. O próprio Dick Durbin diz que conseguiu fazer junto com oito senadores, que era a Gangue dos Oito, que tinham republicanos e também democratas, uma lei que foi aprovada no Senado com 68 votos, isso há oito anos, e que depois quando foi para a Câmara, foi barrada pelos republicanos, que eram a maioria lá na Câmara de Deputados, que seria a House dos Representantes, a Casa dos Representantes, que é equivalente à nossa Câmara de Deputados Federal. O que acontece é o seguinte, essa foi a primeira vez que um projeto de tamanha substância que iria verdadeiramente resolver boa parte do sistema de imigração, uma reforma muito grande e profunda, que poderia ter ido para frente e não teve jeito. Foi apresentado outras vezes e não foi votado. Isso nos tempos do Obama. Uma coisa que chama muita atenção é que esse processo foi elogiado por um dos secretários de imigração, secretário de Homeland Security, da era Trump, dizendo que se tivesse sido aprovado lá atrás essa lei, a gente talvez teria uma outra situação no momento que a gente está vivendo. Isso na época do Trump e agora estaria muito melhor. Ele apresentou alguns números e é muito importante a gente trazer isso para você, que é o seguinte, a gente tem 11 milhões de vagas, 5 milhões de desempregados e 22 milhões de indocumentados. Ele sugere que seja feita a seguinte situação. Pega esses indocumentados que estão aqui, além de você dar a chance dessas pessoas se legalizar, você obriga que elas paguem seus impostos, obriga que elas se enquadrem no sistema e obriguem que, se durante um período de tempo, elas tiverem um problema com a justiça, se acontecer qualquer coisa que verdadeiramente desabone a sua vida, que elas paguem pelo crime, que elas sejam punidas e sejam deportadas. Outra situação, ele fala sobre a questão do asilo. O asilo tem um sistema que demora muitos anos para ser resolvido um caso de asilo aqui nos Estados Unidos, por conta da quantidade de pessoas que pedem asilo aqui. Ele sugere uma situação muito importante. A pessoa chega, ela tem que esperar até seis meses para conseguir trabalhar legalmente. O que ele mesmo diz que não acontece, todo mundo sabe, está na cara de todo mundo. Ele cita que os imigrantes, mais da metade dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos, são indocumentados. Ele conversou com proprietários de restaurantes em Chicago, que disseram para ele que os seus funcionários, que trabalham na cozinha, na limpeza, na manutenção, são funcionários que não têm documentos. Ele foi para a construção e viu a quantidade de funcionários e de pessoas que trabalham na área de construção que não têm documentos. Muitos trabalham com a cara e a coragem. Outros se colocam atrás de documentos que são inviáveis, que são ilegais, mas que dessa forma eles conseguem ter o dinheiro no bolso. Por conta disso, eles recebem menos. Eles são responsáveis, são obrigados, na realidade, a se colocar num nível muito abaixo na linha dos trabalhadores. Ele quer acabar com tudo isso. E um dos itens que ele deixou muito claro é que todas as vagas oferecidas para um imigrante sejam oferecidas também para um americano. Se não existe o americano, o que é o que o sistema faz hoje? Se não existe americano o suficiente para cumprir essa vaga, coloque quem está disponível, que tem elegibilidade para isso. mas dê a chance das pessoas que já estão no país de estarem de uma maneira legal. Pegue as famílias que estão há muitos anos aqui. Tudo isso está lá no texto do Dick Durbin. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler, para quem quiser fazer vídeo também, fica à vontade. Está lá o que o Dick Durbin diz, que as famílias que estão há muitos anos aqui, elas merecem uma chance de ficar. São famílias que contribuem com os seus impostos. São famílias que já sabem como que a banda toca e que merecem um caminho para estarem aqui como cidadãos livres de pensarem na deportação. Só que tudo isso faz com que o sistema eleitoral, o sistema eleitoral não, o sistema da Câmara, do Congresso, que é o tal do filibuster, breque completamente, pare de um jeito absurdo todas as ideias para fazer com que esses planos, esses projetos cheguem adiante. Ele precisa de 60 votos, ele tem 50, ele precisa de 10 e não existe nenhum republicano interessado. No texto ele fala que os republicanos acham que não votar, eles estão num ponto à frente na corrida eleitoral. E o que se vê agora, e é um outro vídeo que eu vou trazer para você, é que independentes e muitos republicanos estão se virando para os democratas por conta de decisões que ainda não foram tomadas pelos republicanos, soluções que não foram apresentadas pelos republicanos e que existe a possibilidade de serem resolvidas pelos democratas. Tudo se trata de corrida eleitoral. Tudo se trata de política. Infelizmente, a gente tem que entender que é um jogo político. Não existe nenhuma receita para o sucesso, para que tudo isso se resolva, mas de boa intenção a gente sabe que existem muitas pessoas. E claro que também o inferno está cheio de boas intenções, é o que dizem, né? Mas vamos torcer para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Vale a pena você ler esse op-ed, que é um editorial de opinião que foi publicado do Dick Durbin, e eu acho muito importante a gente dar uma analisada exatamente no que ele fala e entender cada vez mais como é que o nosso sistema de imigração está quebrado e como é que ele pode se transformar num sistema muito forte de imigração, transformando a economia em uma economia ainda mais forte do que ela já é. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só, dá um recado para você. Se você está aqui nos Estados Unidos e quer fazer a mudança de status, presta bem atenção, estou falando de mudança de status. Você já está nos Estados Unidos, quer fazer a mudança de status, você pode fazer com a PJ Visa agora, tá? Se você quer fazer a extensão da sua permanência, não é a mudança de status, você já está aqui nos Estados Unidos, quer ficar mais seis meses, você pode fazer com a PJ Visa também, tá? Como que você vai fazer? Entre em contato por aqui, pelo Instagram ou pelo e-mail, e a gente vai passar para você exatamente como é que funciona esse novo serviço que a PJ Visa está trazendo para você. Então vem para a PJ Visa, vistos de turismo e vistos de estudante, a gente faz no Brasil, fazemos todo o processo, a gente explica para você como é que funciona, você vai ficar confiante para poder passar por essa etapa e claro, quem aprova é o agente consular, mesma coisa para a questão da mudança de status e também da extensão de visto, mas você precisa fazer o seu processo. Para quem está embarcando no processo de turismo, lembre-se que as datas estão para outubro do ano que vem, agosto do ano que vem, março do ano que vem, depende do consulado, mas você tem que fazer o seu processo agora para garantir que lá você vai ter a sua data, mas você pode de repente pegar antes uma data por desistência. Então vem com a PJ Visa que a gente ajuda você. Entre em contato através daqui, a gente vai divulgar em breve um número de telefone que você vai falar diretamente pelo WhatsApp com as pessoas para tirar suas dúvidas, é um atendimento novo que a gente está trazendo na PJ Visa, tá? E uma dica muito rápida para você que está aqui ouvindo a gente é justamente a Too Easy Insurance. Está chegando a janela do Obamacare para você poder optar pelo Obamacare. Se você está vindo para cá como estudante, como qualquer outro visto de imigração, fora estudante que é não imigrante, mas qualquer outro visto de imigração, você já pode ter o seu plano de saúde aqui, o seu seguro de viagem. E você já está aqui, já tem tudo isso, é só você fazer o seu seguro de vida. Entre em contato agora mesmo com a Too Easy Insurance, 321-344-1199, manda a palavra lá ao SBRTV, que aí eles vão fazer o atendimento para você entender todo o teu perfil e ver o que cabe no seu bolso. Se você não tem status, pode fazer já o seu plano de saúde, vale muito a pena, tá? Vem você também para a Too Easy Insurance, é muito fácil você ter um plano de saúde, ainda mais com a Too Easy Insurance. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas suas mensagens, muito obrigado pelas mensagens de melhora, eu já estou 200% melhor graças a vocês, que Deus abençoe você e sua família, até o próximo vídeo, valeu, tchau!